MOTUM BASHA Salve a força dos nós ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Márcio Smalik Bom, vamos dar continuidade falando sobre Kimbanda Hoje eu vou se aprofundar um pouco Num assunto pedido para um inscrito do canal Salve, salve Fabrício Queixo possa lhe dar muitos caminhos Queixo esteja contigo sempre Bom, eu vou dizer aqui Dentro da minha concepção Dentro do aprendizado Do nosso show de Kimbanda Da nossa tradição de Kimbanda Porque o objetivo aqui é conhecimento Não é afrontar ninguém Não é querer ser mais do que ninguém Não é querer ser o dono da verdade Mas são estudos São coisas que, vamos dizer assim, coerência Isso tudo dentro da nossa tradição Do nosso show de Kimbanda Algumas pessoas, como até o próprio Fabrício Dizem que vira de Exu E diz que é Lucifer E tal Mas Dentro da Nossa concepção Lucifer É um título Aquele que carrega a luz O portador da luz E esse título é dado Dentro da nossa tradição A Exu Rei E Exu Rei Não incorpora Em Ninguém Melhor dizendo Alguns Exus Não incorporam Em ninguém Pois O ser humano Não o suportaria E existe tudo Uma questão de hierarquia De organização Né Aonde Quem incorpora É o enviado De Exu Rei E o enviado de Exu Rei Seria Exu Rei Da Sete Encruzilhada Aonde sim Existe uma falange Ainda Alguns médios Cavalos Em si Que Vira Incorpora Do jeito que se achar melhor Ainda em seus cavalos Ainda existe um propósito Mas realmente Alguns Exus Não tem como incorporar No ser humano Porque O ser humano Não o suportaria Um outro exemplo Seria Exu Rei O Mulu Tem gente que diz Que vira de Exu Rei O Mulu Mas a nossa concepção Não Não vira Você pode trabalhar sim Você pode ofertar sim Você pode invocar a força Tanto de Exu Rei Invocar a força De Exu Rei O Mulu De outros Exus Outro exemplo Exu Gererê Você pode ofertar Você pode invocar Sua força Trabalhar O feiticeiro Ele pode ir Trabalhar com essas forças Invocar essas energias Mas alguns Exus Não incorporam É um fato Então Quem Diz que incorpora Lucifer Vai dizer então Que Ah então Quer dizer que eu incorporo Exu Rei Não Explicando mais uma vez Talvez Quem você esteja Manifestando aí Não quer dar o nome Real Ou pode ser Que não seja um Exu Luxfer Portador da Luz Um título Dado ao Deus Solar Sincletizado Dentro da nossa tradição A Exu Rei E Exu Rei Não incorpora Em ninguém Exu Rei Envia Exu Rei Das sete Encruzilhadas Alguns As pessoas Colocam Como Como Nome real Do espírito É só título Um outro exemplo É Bauzevute Bauzevute É um título E tem outros E outros títulos Que a pessoa Acha que está invocando O ser Mas não está invocando o ser Está invocando o título Bom Simplificando E respondendo A pergunta Como eu disse Para uma Para um consulente Que disse que foi Num terreiro Numa casa E tal E lá quem estava Atendendo Seria Exu Maioral Exu Maioral Se a pessoa Buscar um pouquinho De conhecimento Vai ver Que é melhor Ir embora Eu até Entendo Quando a pessoa Tem um Templo E tal E ali Ele coloca O Exu Que é o chefe Daquele chão Como Maioral Mas Mas seria o que? Ah Vamos colocar um exemplo O dono aqui Do chão Seria Seu Tranca Ruas Então Seu Tranca Ruas É o Maioral Do meu chão Beleza Mas é Tranca Ruas Agora dizer Que está incorporando O Exu Maioral Exu Maioral Dos infernos De todos Maiorais E tal Desculpa Melhor ir embora Mais uma vez Essa é A nossa concepção Problema que Isso fere o ego Machuca Eu sei Eu mesmo Quando comecei Dentro da Dentro do culto Sempre tive uma afinidade Muito grande Com Tranca Ruas Queria muito Que Seu Tranca Ruas Fosse Um senhor De meus caminhos E tal Queria muito Tinha uma afinidade Muito grande E tem uma afinidade Muito grande Com seu Tranca Ruas Mas quando eu descobri Que O Exu Que me acompanha Meu compadre E tal Não era Seu Tranca Ruas Continua em frente E pra mim Foi normal Porque muitas Pessoas Querem Querem Porque querem Parece aquelas Crianças Aquelas Birrentas Aquelas crianças Pequenas Que acabam Batendo o pé Porque eu quero Porque eu quero Porque eu quero Isso E tal Se não for Isso Não Viva a verdade Fuja da mentira Eu sei que a verdade Às vezes Machuca Mas é preferível Uma verdade Do que dez mentiras E nem sempre É aquilo que a gente quer Ou Do modo que a gente Deseja Que seja Mas do modo que é E que tem que ser Para o nosso próprio bem O outro fato O outro fato é O outro fato é Um decorrente O porquê Hoje em dia Não se vê Exus antigos Tão bons Tão bons Que as pessoas Não querem Se falar para uma pessoa Que o eixo dela É Eixo corcunda Exus sete caveiras E tantos e tantos outros Exus do lodo Sete cruzes E outros e outros Exus Quebra galho E tantos outros Exus As pessoas As pessoas não querem As pessoas querem Incorporar Maria Padilha Tranca Rua Seixo Marabou Quer dizer que o eixo dela É o Lucifer Grandioso Status Poder E aí por isso que a gente vê A situação Como se encontra As tradições Esses dias até eu ouvi aí Uma pessoa Falando que Somente porque ela tem As firmezas dela Os aceitamentos E tal Que diz que tem Ela pode Incorporar O seu eixo Na frente da câmera Fazendo uma live Fazendo uma live Falar um monte de besteira Eu não sei se O que se passa Na cabeça Desse tipo de pessoas Alguns até Que se diz Antigos De religião Passa a vida Passa a vida inteira Achando que está Cultuando Seus ancestrais E está totalmente Perdido Equivocado Realmente Esses assuntos É um pouco Complicado Porque Quando você Mexe No ego Do ser humano É como se você Estivesse Chamando Para A briga Que a pessoa Vai bater o pé Vai falar Uma pá de besteira Ao invés De entender E buscar Os reais Fundamentos Infelizmente É assim Infelizmente Mas Estamos aqui Para Trazer um conhecimento Um esclarecimento Um debate Saudável Não para Afrontar Ninguém Somente manter O O que é de verdade Vivo Um forte E leal Abraço A todos E salve A força Dos nossos ancestrais Laruei Exu Exu Mojoba Exu Kobakobá Exu Momosipá Exu Jete 못 A l'envaya um Uh Um 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 Um